Fala, João Kleber! Beleza? É nóis que tá! Chefe de cozinha pronto, panela no fogo. Agora vamos só a TV. Roda aí! Ah, moleque! Então, aqui onde tem o prato hoje, top de linha, que é a vaca tolada. Não sei se vocês já comem. Não, eu já comi. Ah, tá? Eu gosto, mas tô no regime. Não, mas essa você vai adorar. Ai, que ponto. Quem paga, não é ele? É ele que paga. É o patrão que paga? Então você tem que fazer uma média pra patroa. Pode ser? Vamos tomar alguma coisa? Não é frigirante. Tá bom. Acho que um dá pros dois, né? Com certeza. Vou lá pegar os pratos. Tá. Com licença. Olha. O que é isso? Um bezerro. Tá vendo que é uma vaca, não? Mas eu pedi uma vaca tolada, né? Ó, querida, é uma vaca tolada. Você não tá vendo o que é isso aqui? Mas você sabe o que é uma vaca tolada? Aqui, ó. Ela tá tolada aqui, ó. Vaca tolada, meu querido, é pistola com batata. Você não vai ouvir falar? Aham. Amor, me solta. Ih, tem vaca. Que porcaria é essa daqui? Onde que é uma vaca tolada? Ela não tá tolada. Opa, boa tarde. Beleza aí, cachorro. Tá de boa, nóis. Qual é o prato do dia aí hoje? Hoje nós temos aí a vaca tolada aí que tá vendendo assim a mil. Bagulho top de linha. Top, né? Traz uma dessa aí pra comer. Quem é o maio mesmo? Show de bola, hein? Vai gostar, hein, mano? Acorda pro mundo, né? É uma vaca tolada, não é uma vaca isso aí? É a circulação aqui dentro do prato, só se for, mano. Você nunca comeu vaca tolada, Diogo? Vaca tolada que eu conheço não é isso daqui, não. Ah, então vaca tolada o que que é? Aqui, ó. Pode ver, ó. Veio aqui se ela não tá tolada. Chama ela aí pra você ver se ela sai. Não, você tá me tirando, mano? Calma, vida. Ô... 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 Tá.